A Europa num minuto. Centro de Informação Europe Direto dos Açores. Estão abertas até 14 de abril as candidaturas para a edição de 2019 do Prémio de Jornalismo Lourenço Natali. Organizado pela Comissão Europeia, este prémio destina-se a galardoar os melhores trabalhos jornalísticos sobre o tema do desenvolvimento e, em especial, a erradicação da pobreza. Este prémio destina-se a jornalistas cujos trabalhos se insiram em cinco regiões do mundo. África, Médio Oriente e Mundo Árabe, Ásia e Pacífico, América Latina e Caraíbas e Europa. As categorias incluem o Prémio Europeu, destinado a jornalistas residentes nos Estados-membros da União Europeia, o Prémio para Melhor Jornalista Emergente, destinado a jovens com menos de 30 anos e o Grande Prémio, destinado a jornalistas das áreas abrangidas pelos programas da Comissão. O vencedor de cada categoria receberá 10 mil euros. Os vencedores serão anunciados no mês de junho. Mais informações em ec.europa.eu Barra Europe Aid Dúvidas sobre a Europa? Ligue 008 0067 891011 Música 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 Música